Olá, amigos! Estou novamente aqui para dar aquela dica para vocês. Você pediu? Ah, aqui você não pede, aqui você manda. Você quer livrar da ansiedade? Quanta gente me manda mensagem. André, tem uma ansiedade terrível. E você sabe que ansiedade é uma coisa séria. Porque a pessoa ansiosa, ela entra num processo de ansiedade que isso causa várias doenças. Inúmeras doenças são provocadas por ansiedade. Vem o estresse, perca de memória, a pessoa não descansa, não dorme direito. Então, ansiedade é um processo terrível na nossa vida. Mas nós podemos trabalhar com ela. Muito importante, praticar atividade física. Yoga é maravilhoso. Acupuntura, gente, funciona muito. Procura somar tudo aquilo que te possa deixar bem. Evita café, refrigerantes, alimentos industrializados, chá verde, nem pensar, que aumenta muita ansiedade, guaraná em pó, tudo que tiver cafeína, chá preto, você deve evitar. Toma chazinhos, assim, você que gosta de ficar tomando cafezinho o dia todo, ou está tomando qualquer uma coisinha o dia todo, em vez de tomar refrigerante, faz um chazinho de camomila, com erva doce, melissa, pode fazer uma garrafa, ficar tomando o dia todo. É excelente, além de ser delicioso, e fazer esse tratamento que eu vou indicar para vocês. É muito sério a ansiedade. O óleo de abacate, junto com a vitamina D, ele melhora o humor e melhora a memória. Ele é rico em vitamina do complexo B. Ele tem zinco, tem magnésio aqui. Tem uma quantidade de magnésio enorme. O magnésio é muito importante para a nossa saúde, e até para o emocional. E também tem ômega 3, 6, 9, luteína, junto com a vitamina D. A vitamina D melhora a memória e previne até mal de Alzheimer. Então, se você tomar uma cápsula, pode fazer uso aí bem prolongado, só vai trazer benefício na sua saúde. E previne inúmeras doenças, até doenças do coração. Toma uma cápsula de óleo de abacate, junto com a vitamina D, depois do almoço e depois do jantar. E você pode fazer uso assim. Olha, é melhor do que você comprar qualquer ômega 3 que tem aí no mercado. Porque isso aqui, além do ômega 3, tem 6, 9 e a luteína. E previne doenças do coração e ainda melhora o nosso humor. E além de tomar essas duas cápsulas, você vai associar esses extratos fluídos. Os extratos fluídos é muito importante porque são tinturas em forma mais concentrada, mas tem que ser extrato fluído, não tintura. É uma tintura porque é líquido, mas em forma de extrato fluído. Ele é feito a 100% e a tintura é feita a 10%. Então, você vai associar, que eu já misturei aqui, para andar mais rápido, extrato fluído de alecrim, 100 ml. Extrato fluído de anis estrelado, 100 ml. Extrato fluído de camomila, 100 ml. Extrato fluído de valeriana, 100 ml. Extrato fluído de passiflora, que é da feita folha do maracujá, 100 ml. E por último, extrato fluído de capim cidreira, tudo concentrado. Você vai associar esses 6 extratos, vai tomar uma colher de sobremesa, num pouquinho de água ou no chá, esse chazinho que eu falei para vocês, três vezes ao dia e ao deitar. Você vai ter uma noite de sono muito mais reparadora, no dia seguinte você vai estar muito descansado, e isso, com o tempo, vai tratando a sua ansiedade. A pessoa ansiosa, ela quer tudo para naquela hora, e ela sofre muito com isso. Até remédio também, ela quer tomar um remédio, já quer que faça o efeito no dia seguinte. Isso não existe. É um tratamento longo, já nos primeiros dias, você já vai notar uma melhora muito grande. Você quer saber como fazer esse tratamento? Onde encontrar esses produtos? Liga para a gente. Você pode ligar e receber aí na sua casa. Liga para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Ou se preferir, pode mandar uma mensagem para 011-99-162-9753. Olha, o maior bem que você tem é a sua vida. Cuida dela. Um abraço a todos, e até a próxima dica.